Gente, só para encerrar o parley aqui, véspera de Dia dos Pais, tá bom? E não tem como deixar de dar um feliz Dia dos Pais a todos os papais. E ao papai mais famoso do Brasil e do mundo, que está aqui, do lado. E esse ano, eu tenho que falar aqui, ele recebeu um prêmio merecidamente como técnico mais vezes campeão dentro do Maracanã. Em nome de todos os conectados, papai, parabéns, papai Joel. Obrigado, obrigado, obrigado. Não é fácil de ser pai de tanta gente e de tantos filhos que eu adquiri por amizades, por trabalho, por sinceridade, por conselhos. São coisas que a vida nos ensinou e que bom que vários e vários e vários deles seguiram aquela linha de raciocínio que nós fizemos em toda a nossa carreira. Ser, acima de tudo, honestos, disciplinados, cumpridores de seus valores e, acima de tudo, ter fé e confiança naquilo que você vai ser. Acima de tudo, carregar uma coisa que é muito difícil para a pessoa carregar e provar o porquê você é campeão. Para ser campeão, tem que ter um porquê. Tem que ter raça, fibra, determinação. Tem que honrar aquilo que a gente está fazendo. E eu falo com a maior sinceridade e com o maior prazer. Obrigado a todos os filhos. O papai está mandando um beijo a todos. Saúde, paz e com Deus. Obrigada, portanto, papai Joel. Um beijo. Feliz dia dos pais para você e para todos os conectados que são papais aqui também. Friday, galera! Um beijo. Ficou emocionado. Papai emociona, papai emociona, porque agora que eu vejo com tantos e tantos e tantos que eu trabalhei, eles reconheceram aquele processo nosso de trabalho e aceitaram. Legal, vamos lá. Senhoras e senhores, esse é o técnico mais vezes campeão dentro do Maracanã. Eu adoro falar isso, gente. Eu adoro falar isso. Tchau, técnico mais vezes campeão dentro do Maracanã. Até semana que vem. Friday para você. Tchau, tchau. Friday, 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 Friday. One, two, three, four. Vem com a gente, galera. Ficamos o papai Joel. I love it, love it, Friday.